Fábio Cecílio, novamente para Raul Campos, Fernandinho, ali em duelo com o Divanay, a deixar a bola aqui na aula direita para Robinho, tem Panivarela pela frente, vai tentar ganhar a velocidade, ganha ainda Panivarela, corta Panivarela, somem os ânimos mas num bom esportivismo na animação das bancadas, Robinho na quadra, a levar a melhor sobre Panivarela, ali sofre um toque e é falta assinalada, não deu a lei da vantagem e assinalou o falta, exatamente. Cominhar com o Fernandinho, Robinho, ainda Robinho, atenta ao remato, corta. Avisou precisamente Pedro Cari, atenção, 5 para 4. Exatamente, para já ainda não, está Cristiano na baliza, Robinho, a sua jogada habitual a passar por Varela, a ganhar vantagem sobre o Camisola 3 do Sporting, a deixar aí Raul Campos, remate e defesa com o pé esquerdo de André Souza, cai ali Diaguinho, pedia falta Diaguinho, não larga, Fernandinho, jogo, este é Robinho, está Robinho a ganhar espaço para o remate, e ali quase que era traído André Souza, na última jogada do encontro. É, Robinho foi recuperar e vai arriscar, tem Merlin pela frente, atenção. 8 segundos, Robinho com Merlin pela frente, tenta em velocidade, o remate, a bola a sair ali, bom, e é novamente Robinho, é novamente Ferdandinho. Primeiros instantes, deu para perceber, é que temos um ambiente tremendo aqui no João Rocha, já seria de esperar. Sim Pedro, e tendo em conta o primeiro jogo da final, estão muito mais adeptos do Benfica do que... É, portanto, ameaçar o André Coelho a querer matar o pé forte, e a rotação para o lado do pé forte permitiu libertar o meio para o Pani, e a verdade é que depois o Pani muito bem afirmou, digamos, o Cristiano, e acaba por dar um empate, é um jogo, um jogo, nesse aspecto, um jogo, sabe, com muitos momentos feios, já não há mais palavras sobre isso, ou seja, um jogo, uma primeira parte, que até agora teve mais momentos feios do que bonitos, não há dúvida, a verdade é que, nesse aspecto do jogo e do equilíbrio, 2-2, e o jogo, digamos, ainda, digamos, com tudo, com tudo, nesse aspecto, sim. Último minuto, Robinho, bem jogado individual, desde o meio campo do Benfica, consegue ainda chegar às provas, a subir as linhas, para impedir a entrada do guarda-redes, para Robinho, a mudar o jogo, e, quando percebeu, já a bola tinha passado. Sim. Foi o erro do guarda-redes do Benfica, Pedro, que imediatamente pediu desculpa, não só aos companheiros da equipa, mas aos adeptos também, aqui no pavilhão, e para André Sousa, do que para Cristiano. E duas excelentes defesas. Cristiano ferrou os gols, um pouco mais fez. Olha, agora, com a posse de bola para o Benfica, e é Robinho, que vai ali tocando nas solas para ganhar mais tração, para ver o que faz ali, frente a frente, com o Divanei. E muito se falava desta situação que nos habitou, durante muitos anos, Robinho, a decidir jogos, partidas, a decidir de um para um, lá de trás, portanto, esta particularidade é vir para o jogo 2 também. Novamente ali, com o Divanei, olhos nos olhos, os dois jogadores, camisola 10 e camisola 84, o Sporting. Ainda Robinho, camisola 10 do Benfica, ganhar espaço, remate e defesa. André Sousa, uma vez mais. Deixar em Robinho, aquele duel que já temos assistido, com Pedro Carim. Miguel Ângelo, encostado à ala, vai fletir para o centro, portanto, ali um remato exigente do ponto de vista final do jogo, aquilo que o Sporting melhorou, em termos de matar, de conseguir ultrapassar os méritos do Benfica da primeira parte. Foi, claramente, em termos com bola, estar a conseguir ser perigoso, muitas vezes, ainda não, e continua, e continua, continua a não deixar. É, caiu já para ali na marcação sobre Robinho, agora sim, vai acontecer, então, a troca de Cristiano por Bruno Coelho, mas está antes o remato de Raul Campos e a defesa.